Decidi fazer o som aqui no estúdio do boy Expor o meu sentimento Os bicos sabem que o Ian é de verdade Sabe da capacidade e idolatral talento Lembrei da tia na época da ruinha Toma cuidado meu filho pra não cair na tribeira Fama da mão no beco é várias canção Saudade batia mesmo do pipa a tarde inteira E os parceiros se afundam na vida errada Que saudade que eu tenho Dos irmão da louca bala Misturei tudo esse meu sentimento Trombei com o Fefei e nós deu uma canetada Ô menorzão larga essa peça na mão Você curte no bailão e sua mãe na oração Fundo de ilusão traz uma decepção Cuidado que a terra é fundo e seu destino é o cachorro E agora como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou uma mulher filho e uma filha Muitas mo todas as minhas你 iam Eu não vou falar pra sua rainha Eu vou falar pra sua rainha Obrigado.